E a partir do mês que vem o Ministério da Saúde vai oferecer testes rápidos para diagnosticar as hepatites B e C. A repórter Priscila Machado tem os detalhes. O resultado do teste fica pronto em 30 minutos. Quem explica pra gente é o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, onde vão ser oferecidos esses testes? Nós começamos a partir de agosto em todas as capitais brasileiras, nos CTAs, são centros de testagem, as pessoas conhecem, mas além de estar lá dentro dos CTAs, nós vamos fazer campanhas públicas também. E qual que é a importância desse diagnóstico precoce da hepatite? É fundamental. A hepatite B e C são doenças ditas doenças silenciosas, principalmente a hepatite C. Então, fazer o diagnóstico precoce, a pessoa fazer o teste, mesmo sem estar se sentindo nada, com nenhum problema, mas descobrir se está infectado ou não pela hepatite C, pode ser decisivo para começar a tratar no momento adequado. É uma doença que tem cura, é possível curar. O Ministério da Saúde, inclusive, está ampliando o tratamento com novos medicamentos e estendendo o plano de tratamento. Por isso que a melhor coisa é fazer o diagnóstico precoce. Mesmo quem não estiver sentindo nada, poder ir lá, passar no CTA e fazer esse teste rápido. Além do teste, quais são as outras ações do Ministério no combate à hepatite? Em primeiro lugar, ter mudado agora as diretrizes do tratamento. Nós estamos ampliando o acesso das pessoas, mais pacientes podem tomar o intérferon peguilado, que é a última geração do intérferon, que é um medicamento que é mais confortável para ser tomado, porque é uma vez por semana só, contra três vezes do intérferon convencional. E tem um número menor de reações adversas, além de uma resposta clínica mais positiva. Além disso, reforçar as ações de prevenção. Tanto o vírus da hepatite C, quanto o vírus da hepatite B, são transmitidos no contrato com sangue, com secreções. A hepatite C é muito comum, inclusive, ter uma transmissão com utensílios domésticos, quando eles são utilizados por mais pessoas, quando são compartilhados. Às vezes, num salão de beleza, de manicure, quando tem compartilhamento dos materiais, pode ter uma pequena lesão como aquela, pode ser responsável pela transmissão da hepatite C. Então, a prevenção e orientação são fundamentais. Não ter contato com sangue, com secreções, porque pode estar sendo transmitido a hepatite C através desses contatos, quando eles não são seguros. Ministro, obrigada pela entrevista. O investimento do Ministério da Saúde na aplicação dos testes é de mais de 10 milhões de reais.